Guilherme Boulos está absolutamente desesperado e apanhando que nem cachorro porque Lula escolheu Marta Suplicy pra ser a sua vice. Eu não estou suportando mais. E eu peço a sua atenção pra esse assunto porque esse é um assunto muito importante. Eu ouso dizer que é o assunto mais importante de 2024 porque essas eleições municipais, especialmente na cidade de São Paulo, elas são fundamentais como campo de batalha, o principal campo de batalha contra as esquerdas que nós teremos neste ano. Isso porque a eleição em São Paulo vai ditar os rumos das eleições nacionais em 2026. Vamos lembrar, em 2026, se a gente quer ter alguma esperança contra abusos do Supremo Tribunal Federal, contra abusos do Poder Executivo, é no Senado que a gente vai renovar dois terços e a cidade de São Paulo é um palanque fundamental pra eleger os dois senadores da República. Não só no estado de São Paulo, mas em outros estados também. Vamos lembrar que o prefeito da cidade de São Paulo administra o terceiro maior PIB do país. A cidade de São Paulo possui um PIB maior do que praticamente todos os estados, os governos estaduais, com exceção, claro, do estado de São Paulo. Por isso, a sua relevância política não só em Brasília, mas também nas eleições nacionais. E não é à toa que o PT e o Lula estão colocando todas as suas fichas nas eleições de São Paulo. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, você clicar no sininho pra receber as notificações, você compartilhar esse vídeo, deixar o seu like com o máximo de pessoas possível. Lembrar também que eu sou pré-candidato à Prefeitura da cidade de São Paulo. Se você quiser contribuir com a pré-candidatura, estou rodando toda a cidade aí, desde o ano passado, focando os meus esforços na cidade de São Paulo, ou escutando os problemas, formulando o meu plano de governo. É o melhor plano de governo, é o plano de governo que está mais avançado. E eu quero compartilhar ele com você. Quero que você faça parte dele também, me mostrando quais são os problemas do seu bairro, quais são os problemas da sua região. E se você quiser fazer parte dessa mudança, dessa campanha que vai ser histórica, é só você clicar aí no link que vai estar na descrição pra eu levar o Muda São Paulo aí pro seu bairro, aí pra sua região. Pois muito bem, dê uma olhada nos comentários, né, no Instagram de Guilherme Boulos, logo depois do anúncio de que Marta Suplicy, que até ontem era secretária de Ricardo Nunes, que supostamente é o candidato, né, que vai fazer oposição às esquerdas, que vai representar os valores de direita, mesmo com ele mesmo dizendo que não é de direita, que ele quer ter os votos da direita, mas ele não quer representar os valores da direita numa das maiores, assim, caras de pau que eu já vi na história. Pois muito bem, uma secretária dele, que era filiada ao MDB, partido que o PT, né, vive chamando de golpista, chamou de usurpador, aquele que tomou o poder com Michel Temer por meio de um golpe, que na verdade foi a primeira das maiores manifestações democráticas na história desse país, que eu tive muito orgulho de participar, de organizar, de convocar, de estar nesse momento histórico na sua junto com vocês, mas tudo isso mostra que, e você vê a decepção no eleitorado mais eleito ideológico de Guilherme Boulos, porque a Marta, ela saiu do PT falando que o Haddad é o pior prefeito da história do país. A Marta saiu do PT falando dos escândalos de corrupção do PT. Dá uma olhada, né, em entrevistas, trechos, nessas imagens e nessas notícias aí que o editor vai colocar na tela do que a Marta falava sobre o PT, do que a Marta falou quando saiu do PT. Eu tive o tirocínio e a percepção que o governo da presidente Dilma ia acabar do jeito que acabou. Isso aí, então, na hora certa. E o Lula, o Lula, não, o Lula na hora que ficou mais claro o grau de corrupção, porque não é que se soubesse tanto como as pessoas acham, né? Era um núcleo muito pequenininho que sabia. Agora dá uma olhada também no que ela falou nas eleições de 2016, quando ela saiu do PT e disputou as eleições municipais. Olha só o que ela dizia. É um partido que eu fiquei absolutamente desiludida, não só pela questão da corrupção, mas também pela questão dos dirigentes do PT irem no rumo de perpetuação no poder, de um sistema orgânico também aí de corrupção, que o partido perdeu a minha razão de ser. Lembra muito o Alckmin, né? O Lula é o retrato do PT. Partido envolvido em corrupção, sem compromisso com as questões de natureza ética, sem limites. E logo depois, nas próximas eleições, se tornou o vice do Lula. O Lula está tentando repetir essa estratégia de tentar colocar alguém mais ao centro, de colocar alguém mais em soço para diminuir o radicalismo da candidatura de Guilherme Boulos. Afinal de contas, a gente está falando de um sujeito que lidera uma organização que invade propriedade privada, um sujeito que já invadiu e vandalizou ministérios, na esplanada dos ministérios, de uma maneira absolutamente antidemocrática, e não sofreu as consequências por isso, que mostra também a anuência e a conivência da Procuradoria-Geral da República, do Supremo Tribunal Federal, enfim, de todo o esquema que a gente já conhece muito bem. E mostra que esse é todo um joguete de poder, que tudo isso é um esquema que não envolve ideologia, que não envolve crença. Você é só um instrumento no joguinho de poder de Guilherme Boulos, que vai lá e escolhe Marta Subici, que estava lá falando que o Haddad é o pior prefeito da história do país, na maior cala lavada, e agora está lá, voltou para o PT, vai ser vice de Guilherme Boulos. E o eleitoral do Boulos, mas peraí gente, a Marta saiu, a Marta virou de direita, a Marta foi lá para o MDB, foi lá para o Ricardo Nunes, como assim? Ela estava com o nosso inimigo até ontem, que que é isso? O que você está fazendo? Por que você não chama o Suplicy? Por que você não chama a Samuel Bofim? Por que você não chama alguém de esquerda de verdade? Para ser sua vice, ou seja, porque não é um jogo ideológico, não é sobre ter um plano de governo, e querer implementar esse plano de governo, é sobre um jogo de poder, é sobre uma disputa de poder, em que não interessa a ideologia, não interessa as crenças, não interessa o plano de governo, só o que interessa para a gente, como o Guilherme Boulos, como o Lula, como o Marta Suplicy, como o Ricardo Nunes, é o poder pelo poder, não é que eles têm o plano de governo, é que eles querem solucionar os problemas da cidade, implementar esse plano de governo, é que eles têm vontade de resolver problemas, é que eles veem o poder que a prefeitura tem, para resolver o problema das pessoas, e eles se sentem empolgados, entusiasmados, em utilizar esse poder, para melhorar a vida das pessoas, não é sobre ter um plano, e deixar uma marca, um legado positivo, para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, não, é sobre ocupar o poder, e se perpetuar o poder, a todo custo, independentemente de qualquer coerência, programática, ideológica, a gente pode ver o exemplo também, da Tabata, colocou o da Atena, como seu vice, o da Atena, ano passado, estava na entrevista coletiva, junto com o Bolsonaro, o próprio eleitorado da Tabata, o próprio eleitorado da Tabata, estão batendo nela, por isso, falando, pô, estava com um cara, que ontem estava com o Bolsonaro, e o da Atena, ontem estava com o Bolsonaro, mas depois, logo se filiou ao PDT, já tem, sei lá, nove, dez partidos diferentes, de esquerda, de direita, que ele já foi, é outro sujeito, que também, está aí, parece toda eleição, finge que vai disputar, e eu mesmo já fui em lançamento, de candidatura do da Atena, e nunca disputo as eleições, sempre por um partido diferente, sempre por um cargo diferente, e sem nenhuma ideologia, e sem nenhum conteúdo programático, básico, vamos lembrar, toda a carreira que o da Atena fez, foi batendo em cima de bandido, foi defendendo, fim de saidinha, foi defendendo, que haja o endurecimento das leis penais, e a Tabata é uma pessoa, que discorda desse posicionamento, a Tabata é uma pessoa, que votou contra, um projeto que, vários projetos contra a saidinha, foram votados, em Globo, o meu projeto, foi um deles, foi relatado pelo, hoje secretário de segurança pública, e também meu colega, deputado federal, Guilherme Derrit, nós aprovamos na Câmara dos Deputados, o fim da saidinha, a Tabata foi contra, nós aprovamos no ano passado, o meu projeto de aumento de pena, para furto, roubo, receptação, latrocínio, a Tabata não votou, o Bolo também não votou, então não é uma pessoa, que tem as crenças, que levaram o da Atena, a se tornar o da Atena, e o próprio da Atena, que está demonstrando agora, também não tem crença nenhuma, porque vai lá para a esquerda, vai para a direita, o sabor do vento, e não tem nenhum conteúdo, de fato, programático, ideológico, então o que eu quero mostrar para vocês, é que todo esse jogo, está sendo jogado, como se nós fôssemos os meros peões, meras peças no xadrez, e a gente tem que ser protagonista, e a gente tem que tomar esse debate, que é o principal debate de 2024, que é a eleição para a Prefeitura de São Paulo, nas nossas mãos, pegar essas eleições nas mãos, e sair batalhando, contra tudo, contra todos, como a gente sempre fez, sem nos deixar ser levado, pelo projeto de poder, pelo joguete político, de ninguém que seja, então eu conto muito com vocês, com o apoio de vocês, nessa luta, nessa guerra, que está só começando. Pessoal, é fundamental para você, que acredita, que segue, que tem os nossos valores, e princípios, do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso, a todas as vantagens do clube, mas principalmente, para apoiar, o grande projeto, que nós temos, para o nosso país, e vocês sabem, de que projeto eu estou falando, é só você clicar, aqui nesse link, que você vai poder ajudar o MBL, e vai poder fazer parte dessa luta.